Fala galera do canal, beleza? Tudo bem com vocês? Se você não me conhece, eu sou o Matheus do Narim Estamos começando mais um vídeo de pescaria aqui no canal Hoje vai ser um vídeo diferente Não vai ser no rio, vai ser no lago aqui de casa Vou mostrar pra vocês Aqui ó, nesse tanque aqui Eu moro ali em cima E aqui já é o tanque Tem o meu pai aqui Beleza pai? Nós vamos pegar, tentar né, pegar uns peixes aqui Tem um vídeo no canal soltando os peixes aqui Há uns 3 meses atrás eu acho Se você for aí nos vídeos do canal e descer pra baixo Você vai ver 4 meses Uns 4 meses E vamos ver o que a gente consegue pegar aqui Peixe a gente sabe que tem né Vamos ver o que sai aqui, beleza? Então vem com a gente aí e vamos ver o que vamos pegar Beleza? Bora lá Bateu na sua boia Você põe uma massinha? Põe aí Pegou Aí pessoal, pegamos o primeiro aqui Nossa, tá bonito hein Nossa, que grandona mano Olha que bonito pessoal Eu não acredito que as que veio aqui tá desse tamanho não Ah, a bicha cresce hein Será que o mútuo vai deixar um pouco de ração pra não ir pescar? Vou soltar lá Aí pessoal Aí pessoal Olha que bonito que já tá Pegar mais Bicho tão... Rapaz do céu Tá crescendo igual dinamite Isso é bem perto Ai Trazer um alicate Tá aqui o alicate Tá Opa Perdi Soltou? Joga lá, manda Foi pra vida Eu tô pescando no fundo pessoal Pra ver se eu pego alguma coisa diferente E eu tô pescando na massinha E o pai tá na minhoca Pegou É bonito hein É tilapia? É piaçu Nossa Nossa velho O tamanho que tá Eu não acredito Você mostrou eles Quando eles Mostrei Eu vou Acho que eu vou fazer uma comparação pessoal Se ainda tiver os vídeos Quando ele chegou soltando Olha que coisa mais linda Nossa Tá lindo Põe a mão aí Tira 10 Tocando um pouco de água É aí Já vão caindo Põe aqui no balde Nossa Não Põe direto Solta aqui no balde Mostra aí pessoal Dá pra ver? Tá Claro que dá Vou soltar ele aqui Foi Foi Pegou? Pegou Piauçu também É Será? Não é não Tá aparecendo Não tô conseguindo ver Tilapia Esse é tilapia Cara Ela está muito gorda Tá doido moço? Olha que linda Cara Os gatos querendo pegar a tilapia Os frangos querendo pegar a ração Todo mundo querendo participar Ai Solta aqui pessoal Já eu volto Pegou? 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 Pegou Eita Pega Nossa Nossa É um peso Acho que ela já está dando Umas 300 gramas Será? Ah tá 300 gramas Não Olha aí pessoal Como que elas estão gordas? Ih Você é brabo Lançamento Foi pra vida ainda Caiu na água? Caiu É pessoal Eu não estou pegando nada Ainda não Perdi uma puxada Até agora O teu tem chubada Tem O meu tem chumba Não é muito bem aprovado Viu? O pintinho querendo subir É doido Olha lá véi Pegou Pegou Aí eu estava olhando É pior se foi esse Será? Parece Tá meio escuro Mas Ou não Vamos ver E é mesmo Tá esse aqui Nossa Que lindo Nossa E é mesmo Eu não acredito Olha aí Pessoal Dá uma olhada aqui Ele está dando Mais de um palmo Ele vem do tamanho da unha Eita Deixa eu comparar ele Com a minha mão aqui Se ele parar de pular Até me fisgou Ó pessoal Tá dando um palmo Acho que ele está dando Uns 17 centímetros Mais ou menos Não O teu palmo E o meu Dá uns 25 centímetros Olha que coisa linda Vou soltar ele aqui Vocês vão ver O tamanho que ele chegou E o tamanho que ele está Hoje Oi Valeu Pessoal Vou tentar Só falta pegar o pintado Só Dos peixes Nós soltamos aqui Só o pintado Que Não pegamos ainda Mas é Se eu não pegar ele hoje Eu vou fazer um vídeo Tentando só pegar eles Nós vamos pescar Com peixe daí É Lambarezinho Ou pedaço de tilápia Agora eu vou deixar Minha isca Bem na superfície Pra ver o que eu consigo pegar Ó Chumbada está ali Está dando pra ver Vamos dar uns caracinhos de perto Conseguiu? Ainda não me pegou não Dá uma misturinha aí Agora pegou? Ai pessoal Peguei Na massa agora Não é possível Que eu não ia pegar nenhum Tem uns 600 peixes aqui dentro Eu não ia pegar nenhum E a minha é a maior Filma aí Tirando ela Nossa Essa está Olha que bonito Vou colocar a bicha aqui Olha Faz o lançamento Olha lá O seu pegou Eu acho que é tilápia Ou piau No fundo Na minhoca Eu acho que é outro piau É outro piau Nossa senhora Olha que lindo Olha pessoal Soltar no rio desse tamanho Imagina Aí ó O sol já está se pondo Está bem friozinho Então nós vamos ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado do vídeo Beleza? Se inscreve no canal Ativa o sininho Para não perder nenhum vídeo Toda sexta-feira Às 10 horas Tem vídeo no canal Beleza? Tamo junto Valeu Ah E comenta aí Se você quer Que eu tento pescar um pintado aqui Para ver o tamanho deles Beleza? Valeu Fui Até a próxima Tchau Tchau